Eu acho que o Brasil está numa fase que precisa de boas ações, boas notícias e bons exemplos para que a gente retome um momento de prosperidade, de mudanças positivas. E a sociedade civil tem um papel importante nesse sentido. Eu acho que a filantropia, o investimento social é um caminho fundamental para que a gente atinja essa nova fase do nosso país e que a gente consiga juntos mudar a nossa realidade. A gente quer abraçar o Instituto Rodrigo Mendes, vai estar ajudando o quê? Vai estar ajudando a educação de milhões de pessoas. Nosso foco é garantir que a criança e o adolescente com deficiência vá para a escola comum, participe e alcance seu melhor, que a gente promova uma sociedade inclusiva.